Oi gente, Vânia passando no canal hoje com uma receita maravilhosa, uma receita incrível meus amores, sabão líquido, usando sabão em barra do mercado, vocês vão se apaixonar falar, nossa Vânia, é o que eu queria, eu não mexo com soda cáustica, estou sempre fazendo nas sabões, nesse formato, esses sabões cremosos e porém meus amores ficou muito perfumado, de repente se você não tiver amaciante para estar colocando na sua roupa, você vai poder usar só ele, porque entrou um sabonete na receita, deixou ele mega cremoso e mega perfumado, podem correr para a descrição e clicar no link da receita está disponível para vocês, de repente você não viu a receita ainda, fala Vânia, era a receita que eu estava querendo e não tinha vista ainda, agora eu vou fazer, é só clicar, olha isso aqui meus amores, olha o tanto que ele está cremoso, sem soda e sem barba, totalmente perolado, olha isso, é o que todo mundo quer, um sabão nesse poste, fala, nossa Vânia, e que espuma e que perfume, que limpe também, mas importante deixar as roupas aí limpíssimas, então viu a receita, fala, nossa era o que eu queria, vou correr e vou fazer, só correr e clicar no link, o desse link eu quero estar mostrando, outra receita também meus amores, que vai dar possibilidades para vender, fala, nossa Vânia, eu quero esses links tudinho que você me mostrou aí, as receitas, olha esse aqui, ao fundo, esse aqui já é uma receita grande de um sabão líquido, muito potente, ele já é um sabão clareador, é o segundo link que está disponível, primeiro essa receita, está bom, altamente perfumado, explosão de perfume, o segundo link, esse clareador gente, usando, sem soda também, viu, usando sabão de coco do mercado, o Vênish e a barrilha leve, só que no vídeo eu dou possibilidades, se não tiver a barrilha leve, vocês podem estar colocando bicarbonato ou bórax, para potencializar mais, olha isso aqui, a quantidade que ele rendeu essa receita aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, 3, 6, 7 litros de sabão, então é sem soda, você terminou a receita, a Lavane do Céu, que sabão lindo, gente, entrou a família de coco todinho aqui nessa receita, e a barrilha, então deixou ele assim, é explosão de limpeza, roupas amarelas nunca mais, é só entrar na descrição, clicar no link, olha aqui, gente, que bonitinha essa garrafinha, se vocês quiserem também, né, falavam, eu vou vender de litro em litro como clareador, gente, pode vender, olha isso aqui, então entrou o sabão de coco, que é branquinho, detergente de coco, entrou o Vênish, gente, para roupas brancas e coloridas, aí, 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 enrolando a língua, roupas brancas e coloridas, e, nossa, a barrilha é leve, tá bom? Agora vocês imaginaram, né, junto com a barrilha que que, que não virou isso aqui, Vani, e o tanque tá bonito, olha isso aqui, e o custo assim, vai dar para vender, eu aconselho, vender de litro em litro, como clareador, né, pessoa tá aí com crianças na escola, aí que ele tá lavando roupas brancas, pode lavar as duas roupas brancas e coloridas, mas, esse sabão aqui, gente, eu vou dividir que eu tenho três netas, tá todas três na escola, os uniformes todos, vocês imaginaram, né, como que chega, então eu falei, eu quero um clareador bomba para limpar a camisetinha dela na escola, e aqui é sonho, viu, vou estar descendo eles para cá, e ficou uma receita grande, viu, meus amores, esse aqui, mas é aquele, explosão de limpeza, olha que lindo, muito bonito, né, lavando eu já quero fazer nessas garrafinhas menores, esse aqui, meus amores, olha que lindo, é o multiuso a seco, você vai colocar no borrifador, terminou de fazer o almoço, só aquela gordureira lá, você vai borrifar, e vai passar já, uma gordura na hora, lá, limpou aqui, ó, nessas partes que a gente faz a comida aqui, né, que onde que a maneta é, ou então o fulgão aqui embaixo, viu, então, tá tudo impregnado, a gente já borrifa, e passa o pano, é na hora, a criança chegou da escola, com o tênizinho lá, tá todo sujo, borrifou lá, passou a seco, tá limpo, é, todas as superfícies, vão, né, lá no box, no meu banheiro, posso, pode, no rejunte, onde vocês quiserem, essa receita eu tenho ela, em dois formatos agora, eu tinha ela grandona, de 20 a 22 litros, agora eu tô tendo uma, com 5 litros, fiz uma 4 partes da receita, pra dar possibilidade, pra vender, se for vender uma garrafa dessa, meus amores, é 10 reais, 5 reais cada litro, desse, no Tio Usar Seco, quem me presenteou essa receita há dois anos atrás, foi Elizabeth Costa, ela é de Brasília, Betinhão, muito, muito obrigada, tem muita gente se sustentando com essa receita, porque quem compra, compra novamente, principalmente quem é dono de restaurante, lanchonete, né, saiu da mesa, ele se já vai, borrifa lá, naquele plástico transparente, de sujeira, já era, mata ali, bactéria, germe, tudo que tiver lá, esse aqui, meus amores, olha esse aqui, é um detergente, é uma marca maravilhosa, que eu usei, é, é, já a gente vai, né, eu usei a Vida 60 caseira, eu tô vindo com várias marcas, porque tem muita gente que falou, Vânia, eu comprei uma marca, tal, tal, e fui fazer a multiplicação, com 150ml, eu não consegui a grossura que você conseguiu, com aquela outra marca, então, eu tô gravando com outras marcas, porque, pelo que eu tô vendo, cada marca requer uma quantidade de amida, então, eu quero ter aí um monte de vídeo, por exemplo, você vai me falar assim, Vânia, eu tenho, esse aqui é o detergente oeste, aqui na minha cidade, já tem muito dele, eu vou te enviar o link, Vânia, aqui na minha cidade, tem muito da IP, eu vou te enviar o link dele, tem muito da Minuana, eu vou te enviar o link dele, pra você bater certinho, ficar contente com a receita, mas adianta a vocês, ele não dá divisão, pode passar o tempo que for, é nesse formato aqui, então, pra vender, é sonho, né, pra nossa, Vânia, gente, outra, outra receita maravilhosa, fica um detergente em gel, olha isso aqui, feito a partir da pasta de brilho do mercado, com apenas 500ml, vou tá pegando ela aqui, aqui embaixo, vou dar uma baixadinha, vai dar conta pra isso, que nós vamos mostrar, eu fiz essa receita, foi um presente de uma abençoada, nos mandou, o nome dela é Leda Gonçalves, é de Leme, São Paulo, eu usei essa marca, um potinho desse de 500 gramas, foi pra quase 5 litros, detergente em gel, vocês não tem noção, a potência dele, o tanto que limpo, o tanto que espuma, ela vende que nem água na cidade dela, cada bomba por 5 reais, fala, olha, eu não vou conseguir essa bomba, vou pôr em quê, gente, pet de 1 litro, entendeu, pet de 500ml, aí vocês verem aí, quanto vai, né, gente, eu usei a tradicional, essa aqui, ó, mas aí eu já achei, era de outra marca, dessa marca, outra aqui também, tradicional, o jeito que é tradicional, ó, por isso que ele fica desse formato aqui, ó, em gel, olha isso, e ele tá na cor natural, se quiser colocar corante, pode, aí eu achei esse tradicional, achei essa de coco da Urqui, que esse aqui eu não vou gravar, o tanto que a bichinha é dura, ó de coco, mas eu gravei a receita com essa marca, se tiverem, eu falava, Vânia, ó, eu já vou achar, já guardo, gente, os potinhos lá, bem higienizei, quando for fazer uma receita de pasta, eu posso usar o potinho, o Vânia não joga nada fora, mas eu quero mostrar, de repente, gente, eu achei essa marca, eu tenho essa da Urqui aqui, vou fazer, façam com a tradicional, já tá disponível aí pra vocês, tá bom? Espere com essa de coco, que amanhã ainda vai gravar, então é muita receita que o canal tá vindo aí, né, pra vocês economizarem, então tá disponível o primeiro link, o segundo link, o terceiro, o quarto, o quinto, gente, tá? Vai tá disponível a playlist da Amida aí pra vocês, e aqui, o link do site de NVM, que é em parceria com o canal das Forminhas, olha isso, pra bastão sanitário, pra sabonetes no modelo de esferas, a Vânia gravou duas receitas maravilhosas, vou estar deixando disponível pra vocês, olha essa aqui também, que é lançamento, essa aqui pra sabão com sódio e sem sódio, a Vânia gravou também, olha isso, me pediram, gente, ó, você queria nessa forma, fiquei apaixonada por ela, sabão com 200 gramas, me pediram no canal, Vânia, eu quero uma receita de sabão sem sódio usando a Amida, a Vânia fez, e ó, pedra, tá aqui o sabão tijolo, usando essa forma aqui, mas, Vânia, não tem essa forma, vai por encaixinho de leite, com três dias virou tijolo, gente, a Amida, a Amida entrou no sabão com sódio e sem sódio, viu? Aqui, ó, ele com sódio, na outra forminha do site, o site tá com três formas pra sabão, viu? Olha isso, esse aqui também tá saindo pra isso, ó, com óleo, que se fosse só ele, não ia endurecer, com a Amida virou tijolo. Então, o canal tá dando possibilidade de tudo quanto é forma aí, o canal não deixa seguidora de língua não, viu, meus amores, ó, compra a descrição, tá tudo aí, clica aí no link dessa receita, fala, Vânia, eu quero fazer tudo que você mostrou aí, não mexe com soda, vou beber, ai, 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 gente, que esse aparelho é terrível, meu Deus, não tá com aparelho na boca, parece que até a hora que tá um trava-língua, né? Todos vão se beneficiar, né, meus amores, com as receitas aqui. Podem correr pra descrição que tá tudo bonitinho, hein, tá bom, meus amores, ó? Dá muito like no vídeo, compartilhe bastante aí nas redes sociais, não mais, fiquem com Deus!